Eles já apareceram em várias obras literárias, como 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne e no conto de Edgar Allan Poe, o abismo de Amcedel, além de diversas histórias de piratas, corsários e navegadores antigos. No cinema já vimos esse fenômeno em filmes como Piratas do Caribe. No passado, esses engolidores de navios eram ligados à fúria dos deuses ou a monstros marinhos gigantescos. Os maiores e mais perigosos são chamados de redemoinhos ou maelstroms, uma palavra norieguesa que significa corrente trituradora ou corrente forte. Mas o que são esses redemoinhos que aparecem até hoje nos oceanos, em diversas partes do mundo? Ficaram curiosos? Então vem comigo que eu vou te contar. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e já deixe aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma curiosidade dos oceanos. A lenda do maelstrom remonta à antiga mitologia nórdica e às histórias folclóricas dos povos costeiros do norte da Europa. Acreditava-se que os maelstroms eram o resultado de um grande redemoinho criado pelo deus do mar, conhecido como Iarilu, ou pelos espíritos da água que habitavam nas profundezas do oceano. Segundo a lenda, um maelstrom era uma porta de entrada para o reino dos mortos, onde as almas perdidas eram levadas para um mundo subaquático misterioso. Os marinheiros temiam o maelstrom, acreditando que aqueles que fossem sugados pelo redemoinho nunca mais seriam vistos novamente. A palavra maelstrom vem do norueguês e significa corrente trituradora. Pois é isso que acontecia com os barcos que eram engolidos por esses redemoinhos gigantes. Só sombravam destroços e os marinheiros desapareciam. Ao longo dos anos, a lenda do maelstrom inspirou muitos contos e histórias, incluindo o famoso conto de Edgar Allan Poe, O Abismo de Amcedel, que descreve um redemoinho gigante na costa da Noruega. Além dele, outros autores também descreveram o fenômeno. Na sua famosa obra, 20 mil léguas submarinas de 1870, Júlio Verne já fazia referência ao maelstrom, como um terrível redemoinho nas águas norueguesas. Também na saga cinematográfica Piratas do Caribe, a presença desses devastadores de navios foi recriada para colocar terror nos marinheiros mais intrépidos. Uma outra lenda conta que os maelstroms eram criados por um gigantesco monstro marinho, que vivia nas profundezas do oceano e que puxava a água para baixo em seu redemoinho para capturar os navios e devorar os marinheiros. Mas de verdade, o que são esses redemoinhos que aparecem pelo mundo? Um maelstrom é um tipo de redemoinho gigante que se forma no oceano quando duas ou mais correntes oceânicas se encontram. Esse encontro de correntes cria um movimento circular intenso de água, que pode ser tão forte a ponto de engolir embarcações inteiras. A formação de uma elstrom é influenciada por vários fatores, como topografia do fundo do mar, a maré e a direção do vento. Quando as correntes se encontram, elas criam um movimento em espiral, que puxa a água para baixo, criando um buraco no centro. Esse buraco é conhecido como o olho do redemoinho. A água que é puxada para o centro é então expelida para cima, criando um movimento circular intenso. O tamanho e a intensidade do maelstrom depende da força das correntes e da profundidade da água. Alguns redemoinhos podem ser pequenos e inofensivos, enquanto outros podem ser enormes e perigosos, podendo até mesmo engolir grandes embarcações. A maioria dos maelstroms é encontrada em áreas costeiras, mas também podem ocorrer em rios ou lagos. Esses redemoinhos podem ser impressionantes e fascinantes para os observadores, mas também podem ser perigosos para a navegação. É importante que os navegadores estejam cientes da localização dos maelstroms. Hoje em dia, sabemos o que causa e quais as áreas são mais propícias a ocorrer um maelstrom. Mas os navegantes devem ficar atentos, pois isso não os torna menos perigosos, pois eles podem surgir a qualquer momento. E você? O que acha disso? Gostou da curiosidade? Achava que isso era só lenda? Conhecia a origem desses redemoinhos? Bom, não esquece o like e já deixe a sua opinião aqui nos comentários o que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço! Eu fui!